E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês, mais uma vez eu tô aqui na Best Buy, só que dessa vez pra mostrar o último lançamento da Samsung, que é o novo Z Fold 3. Só que hoje eu não vim sozinho, hoje eu vim com reforço. É só quem tá comigo hoje. Salve, salve galera! Tá aí o Fio Cassiano, pra quem não sabe, ele também tem um canal no YouTube, tô deixando aqui embaixo na descrição, no card que aparece aqui em cima. Só que antes, pra gente não ir diretamente ao celular, a gente vai mostrar alguns outros celulares que a Samsung tem também disponíveis agora no mercado, quanto que eles estão custando aqui nos Estados Unidos. Então o que você tem que fazer? Beijar, tem que fazer o quê? Deixar o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificação, que é importante pra caramba. Demais! E o comentário, o comentário, nem que seja um ponto. É, é como o senhor fala, né? Comente nem que seja uma vírgula, que assim eu vou entender que vocês gostaram do conteúdo e o YouTube vai indicar pra vocês sempre que tiver vídeo novo no canal. Hoje eu não tô gravando nesse momento com a câmera nova, porque eu tenho vergonha de gravar com a câmera quando eu tô num local como esse. Nós dois. Normal. Então gente, bora ao vídeo. Mas a gente vai começar assim, ó, direto pelos intermediários da Samsung agora, por esse modelo aqui que é o Samsung Galaxy A52 5G. Gente, que celular top! Tela já de vidro. Só tocando aqui já sente que a pegada do celular é outra. Olha a qualidade. Cara, parece muito o acabamento do nosso S21, cara. Olha isso. Coisa linda. Olha, meu Deus do céu. São quatro câmeras, mas aqui o flash. Não tem sensor como no S21. Olha aí. Qualidade de câmera? É óbvio que vai ser top, né? Olha aí, coisa feia. Assustando vocês. Vou virar aqui o outro lado. Olha aí, ó. Gente, aqui é um celular intermediário. Não sei quanto custa no Brasil, mas digo uma coisa pra vocês. Esse celular aqui, nos Estados Unidos, tu com menos de três dias de trabalho, se tu guardar o dinheiro desses três dias de trabalho, tu compra esse celular aqui a vestir, entendeu? Então, preço. Olha aí. 499 dólares, 99 centos com 128 gigas de memória. Desbloqueado. Não esqueça. Desbloqueado significa que você pode utilizar em qualquer operadora. Inclusive, você pode levar pro Brasil ou comprar através do meu site, que é o entrega no Brasil.com, onde você pode receber os produtos no conforto da sua casa. Passando pro próximo, esse aqui seria qual? Fala aí, Fê. O A71, ele é uma versão melhorada daquele ali. A tela dele é maior. Apesar dele ter uma camerazinha um pouco menor, né? Sim. Mas é top de linha também. Assim, ele é intermediário, um dos melhores intermediários, né? Cara, é animal, Fê. Ele tem as configurações dele. Ele tem 4.500 mAh de bateria. 128 gigas de armazenamento. 6 e 8 gigas de RAM. Depende da versão. Configuração que pega ele. Isso. Aí tem a câmera de 64 e a frontal de 32. Cara, olha que celular, cara. Faz aquelas selfies loucas, né? Faz, faz. Olha aí, ó. Aqui, ó. Câmera de selfie. Tadã! Olha aí, ó. Aqui é o meu S21 Ultra. Cara, as câmeras do S21 Ultra são animal. E ele identifica automaticamente. Como tem duas pessoas na foto, ele identifica automaticamente aqui e já bota pra esse modo wide aqui também. Aí. E tem várias funções legais de câmera aí. Que celular animal. E agora a questão de preço, né? Também desbloqueado. Ele é 128 gigas. Desbloqueado. Lindo. Vou pegando aqui pra poder sentir. Eu não gostei muito do desenho da câmera. Mas, enfim, é um celular intermediário, né? É. Ó. 599 dólares e 99 centos. Pra esse bichinho aqui que é o A71. Como diz o Phil, esse aqui é o queridinho do pessoal no momento, ó. Esse é o Galaxy S20 FE, já 5G. Pessoal, deixaram até aqui, ó. A propaganda do... Que vocês vão ver aqui a pouco. Que é o Fold 3 e do Z Flip. Peraí. Isso que já é um mais acima um pouco daquele intermediário. Isso aqui, vamos dizer que seja o quê? Que categoria que você estaria? Esse, na verdade, ele é um intermediário premium. Intermediário premium. Intermediário premium. Ele tem o hardware do S20 normal. Só que ele é muito mais barato. E no Brasil, ele é o queridinho porque o S20, a linha S20 no Brasil, ela foi com o Exynos. Que é o processador da Samsung. Esse daí chegou no Brasil com o Snapdragon. Ah. O 20 da galera. Nossa. Tem muita gente que tá no Brasil e às vezes compra pela entrega no Brasil pra poder receber com o processador que é comercializado aqui nos Estados Unidos. Exatamente. Eu indico lá nas lives que eu faço todo dia de manhã pra galera que quiser comprar aparelhos com Snapdragon, principalmente da linha S e da linha Note, pra encomendar pela entrega no Brasil, porque chega muito mais rápido e é mais barato. Cinco dias, Fio, tá chegando. Cinco dias. Ainda sem contar que a gente tá abrindo novamente pra você parcelar em 20, não, são 12 vezes através do nosso site direto. Show de bola, cara. Imagina. E assim, pra gente que tá aqui, eu sempre falo isso, pra gente que tá aqui, sai mais barato enviar pela entrega no Brasil, que chega mais rápido e é mais barato do que enviar pelo correio normal. Exatamente. A entrega no Brasil, a gente tem uma parceria muito boa com os correios onde reduz o preço. E agora já esse aqui, quanto custa? 699 dólares e 99 centos. Parece que tá o cara... 128 giga. Aham. Desbloqueado. Isso, desbloqueadaço. E Snapdragon. E Snapdragon já na mão. É isso aí. Agora esse aqui seria o S21. Ah, não tava reconhecendo por causa que é o S21 base, né? S21 5G com 128 giga, aqui já o preço, ó. 799 dólares e 99 centos. Olha só isso. Essa cor aqui é animal, cara. Essa aí é bonitão. A Alice tava falando que tá comprando esse aqui pra ela, tô pensando em comprar ela. Se ela se comportar, eu comprei esse aqui pra ela. Mas olha que cor. Tem que merecer, tem que merecer. Só que uma coisa, nesse modelo aqui, no Ultra, não tem essa cor. Não tem. Isso que eu achei sem graça. Olha aí. A gente vai mostrar aqui o Ultra depois, a cor diferente do nosso ali, mas infelizmente não tem dessa cor. Olha só. Mas é lindo, cara. Tem o Plus também. Aí, ó. O Plus. Esse aqui é o Plus. Olha que cor linda, gente. Sério. Olha que acabamento top. Plástico, hein? Isso aqui é plástico. É plástico esse? É plástico. Só no Ultra que é vidro. É o plástico da NASA que a gente fala. Por quê? Porque é caro pra caramba um aparelho desse. Principalmente no Brasil é muito caro. E a traseira dele é de plástico. Sim. Caracas. Esse S21 aqui diz 128 GB desbloqueado, 799,99, como eu tinha mostrado pra vocês anteriormente. Já passando pra um passo adiante, é o S21 Plus, que até o que eu mostro agora há pouco. Essa belezurinha aqui, ó. Olha que coisa linda. Olha só que charme. Gente, novidade pra vocês que vai chegar em breve aí. O que nós vamos iniciar, Fio? Vamos fazer um canal de unboxing. A gente vai receber vários produtos. Vamos comprar produtos. Vocês vão sugerir os produtos pra gente e a gente vai fazer um unboxing. Vai mostrar como funciona. É uma parada bem maneira. É um projeto bem legal que a gente vai começar aí. Nos próximos dias a gente vai estar passando mais informações e o nome exato que a gente vai estar pensando agora. Pode sugerir, né? Galera, pode sugerir o nome. Exato. Sugiram o nome aí. Pode ser Fio Terra. Não. Já não é Fio Terra. Não, esquece isso. Gente, pra quem não sabe, o nome dele é Filipe. Mas o apelido é Fio. É. Então tá aí, ó. Filipe, mas é com Fio ali na frente. Com PH. Fica mais chique, né? É, claro. Todos os Estados Unidos. Imagina. 999 dólares e 99 centos esse. Eu, cara, chuto facinho que esse celular que tá lá no Brasil, o S21 Plus, na casa dos 4,5. Será que tá certo? Por aí. Por aí. Não sei, né? Uns 4,5, né? Tá. Não esquecendo, esse valor não se faz conversão, porque quem tá nos Estados Unidos ganha em dólar. A não ser que você esteja importando. Já esse tá na promoção, cara. Olha só. Não, não, não tá na promoção, não. Tá, não. O preço de nossa... É que eu vi o Open Box ali, ó. Open Box. Ó, olha que coisa linda. Esse aqui... Na verdade, o Open Box, ele tá saindo por 1139. Isso. O Open Box. Mas o preço dele é 1199. Quem não sabe o que é o Open Box, é o celular que foi comprado por alguém, voltou pra loja por algum motivo, a pessoa não quis mais, fez algum outro upgrade e devolveu com a caixa aberta, por isso tem o nome de Open Box. Então, reduz um pouco o preço. Esse aqui... Esse aí tá bonito. É, o meu é igual a esse, só que a cor... O meu é o preto, né? Tipo... O meu é preto, mas o meu tá personalizado. Aí, ó. Aí, ó. É do Orlando Sírio. Orlando Sírio, moleque. E o meu é o preto básico, é o preto mate, que é o fosco. Olha que coisa linda, gente. Esse jogo de câmera aqui, hein? Olha isso. Só que o meu eu comprei o de 256... Não, é de 512, eu acho que o meu. 512, isso. Olha só. Que animal esse celular. Sério, o celular é fenomenal. Agora, olha só os outros lançamentos da Samsung. Na verdade, esse aqui é o último lançamento da Samsung, quando a gente fala sobre a Galaxy Z Flip. Esse é o Z Flip 3. Fala aí pra nós, Fio. Cara, esse aqui é o novo, né? As principais novidades dessa telinha dele aqui, que não tinha na versão anterior, que agora você consegue tirar foto por essa telinha aqui, tem vários outros widgets que você coloca. Ele tem essas duas câmeras aqui de 12 megapixels. Certo. Essa câmera de fora aqui, uma com abertura 1.8, a outra com abertura 2.3, pra fazer aquilo de foto maneiro. Legal. Daqui da frente é 10 megapixels. 10 megapixels. Camerazinha básica, né? Bem básica. É, não é a ideia dele ser um celular próprio. Um vídeo, né? Isso. Exatamente. Pela experiência, né? Uma coisa... Exato. A experiência é totalmente diferente, cara. Uma coisa que mudou nessa versão aqui, que eu percebi que antes o outro tu olhava fácil e que tu via a dobra. Nesse tu consegue perceber a dobrinha aqui, ó, somente quando tu movimenta. Quer ver? Fecha ele e abre aí pra galera ver, Fio. Olha só que charme, gente. Olha isso. É muito lindo, né? Fala sério, gente. É muito top. Na câmera ele tem algumas funçõezinhas legais aqui, por exemplo. Se você colocar assim, ele fica com o painel da câmera aqui embaixo. Ah, dividiu? É. Ele divide. Ele faz uma tela aqui somente mostrando a câmera e aqui embaixo uma tela de funções. Isso. Você pode apoiar ele em algum lugar assim e gravar teus vídeos normais. Vídeo pra TikTok, Instagram e tal. Aí, ó. Os tiktokers fazem a festa. Isso. Aí aqui... Olha só que maneiro isso aqui, ó. O quê? Deixa eu ver. Eu não sei como é que faz... Como é que funciona isso aqui. Mas eu sei que ele tem a funçãozinha da câmera aqui. Não é fechado apertar duas vezes alguma coisa? Aperta duas vezes aí. Duas vezes pra baixo, duas vezes pra cima, né? Não, não é, cara. Novidades, gente. Eu não sei como é que é. Isso aqui é novo. Fio, não consigo nem fazer o review ainda desse. Ó, ó lá. Ah, moleque. Aí, ó. Ó, consigo mudar as lentes. Tudo por essa telinha externa. É. Cara, muito louco, velho. E você não tá pra venda no Brasil ainda, provavelmente, né? Não, não. Ainda não. Olha só que maneiro. Ele inicia oficialmente as vendas aqui. Quando? Aqui dia 28. 28? 28. Olha isso, cara. Olha aí, que louco. Sensacional, velho. Sensacional. E o preço dele, que é algo importante que o pessoal tá aqui querendo saber. 999 com 99. 128 GB, desbloqueado. Esse que é o valor dele parcelado. Caso você resida aqui nos Estados Unidos, tenha um bom histórico de pagamento, já tenha a sua documentação, daí você pode parcelar em até 24 vezes, tá? Tá ali, ó. 24 vezes. Mas não esquecendo, pela entrega no Brasil, nos próximos dias, se já não tiver habilitado hoje ainda, a gente tá vendo isso pra finalizar hoje, parçamento em até 12 vezes. É claro que é um jurinho, porque a nossa operadora de cartão acaba nos cobrando isso, né? Então é repassado pro cliente que queira parcelar. Mas tá aqui, 999 dólares e 99 centos. E agora, a última novidade que a galera tava esperando muito. Olha isso, gente. Meu Deus do céu, cara. Bota aquela música... Bota uma música tema pra fazer essa tela abrindo aqui, porque esse aqui, ó... Olha só. Meu Deus. Caraca, moleque. Cara, é muito charme, cara. É sensacional. Olha essa tela. Olha essa tela. Tela. Esse aqui tem novidade pra caramba. Por exemplo, esse daqui é o primeiro smartphone dobrável do mundo à prova d'água. Ele tem a proteção IPX8. IPX8. Ele é a prova d'água. Você pode jogar ele na água e ficar por meia hora até um metro e meio de profundidade e não vai danificar. Caraca, mano. Essa tela aqui... Olha, tem a propagandinha. É, tem a propagandinha de água ali. Essa tela aqui, ela é melhorada. Ela tem aquela tecnologia Tim Glass também. Por que que ela é tão melhorada? Porque ela aceita a S-Pen. Agora, aceita a S-Pen nessa versão. Só que assim, não adianta eu pegar a minha S-Pen do Note, por exemplo, e usar aqui, porque vai danificar a tela. Tem que ser uma S-Pen específica pra ela, que tem uma molinha e tal, justamente pra não danificar essa tela. E a outra coisa que ele tem, assim, que é super sensacional, que é essa câmera... Olha o tamanho que fica, cara. A câmera embaixo da tela. Mas olha a qualidade, como é que é bem ruim. Nossa, cara. Pois é. Aqui, ó. Você tá percebendo aqui. Tá vendo ali, ó. Aqui tá aparecendo a câmera, né? Desabilita aí, filho. Ele faz aparecer qualquer outra coisa aí na tela. É, só pra... Pessoal, vê que aquele... Ó, a câmera que era preta desapareceu. Tá vendo lá? Fica só um... E ainda, isso aqui tá aparecendo pra vocês no vídeo do meu celular, tá? Pra nós, a olho nu, a gente não consegue ver aquelas alterações aí que dali, ó. Tá vendo ali? Mas assim que o fio habilita a câmera, se tornou uma câmera com um nó preto ali. Normal. Só que essa câmera aqui, por ser um protótipo, eu acho, eu, na minha opinião, é um protótipo. É, ela é embaixo da tela e ela só tem 4 megapixels. Nossa, é uma qualidade muito ruim. Porém... Tem mocinha. Porém, é. Tem essa outra câmera de fora aqui que é mais top, tá vendo? Essa câmera aqui já é mais top. Ela funciona como uma câmera... De selfie normal. Uma câmera de selfie normal. Entendeu? Uhum. Aí tu vê, ó. Tem todos os comandos aqui. Ela faz portrait. Ela grava... Deixa eu ver a qualidade que ela tá gravando aqui, ó. Full HD 30. Ultra HD 60. Ah, boa. Entendeu? Grava em 4K. Então tá mais que excelente, cara. Exatamente. Poxa. Phil, uma pergunta pra ti, cara. Tu que é um cara viciado em tecnologia, quer ver essa parte da câmera dela traseira. A gente não chega a mostrar a estrutura do corpo, né? Não, ficou muito linda essa câmera traseira, cara. Muito linda. Muito linda. E olha o tamanho aqui, cara. Ficou muito linda. Muito top. Agora, gira ele aí fechado pro pessoal ver. Ele fechadinho. Fechado. Aqui. Ó. Vidro normal, que é uma tela. Opa. Aí. Lindaço. E agora a pergunta que não quer calar, Phil. Eu digo minha opinião na sequência, mas tu, compraria ele por esse preço que tá agora que a gente vai mostrar pro pessoal na sequência? Cara, eu compraria pela experiência. Não pelo hardware e qualidade de câmera. Não pelo hardware e qualidade de câmera, mas pela experiência de ter um smartphone dobrável que, cara, ele é bonito pra caramba. É lindo, cara. Maravilhoso. A experiência de, por exemplo, porque aqui não tem nenhum jogo instalado, mas, por exemplo, você jogar um COD Mobile aqui é animal, velho. Deve ser. Ele joga, ele pega a tela todinha. Você fica uma experiência absurda. É, tu consumir conteúdo na... YouTube, tela grande. Deixa eu botar um canal de um cara aqui. Quer ver? Vamos ver se aparece aí. Ó, já apareceu lá. Olha aí. Olha isso. Olha a experiência, cara. É, eu preciso sair propagandinha pra eu ganhar meus trocados. Né? É assim que o barco anda. Mais um comercial. Rapaz, tá bom, hein? Tá rico, meu pai. Tá rico, hein? Ó, olha isso, mano. Olha a experiência de você. Olha isso. Caramba, cara. Com telão, cara. A experiência de você assistir numa tela dessa. Sim. Né? É isso. É isso, né, né? Caraca, cara. Entendeu? Comprei pela experiência. Não pela... Ter um hardware diferenciado. Cara, ainda não. Tipo assim, eu tenho, como eu falei, eu tenho vontade de ter pra falar assim, cara, eu tô usando um smartphone indoblável e até pela questão da produtividade. Claro. E agora com a S-Pen ainda, mano. Pô, isso aqui vai ficar... Pra quem desenha, isso é mesmo que é a festa. Pra quem desenha, faz a festa, entendeu? E eu, na minha opinião, ó, preço 1, 2, 3, 1.799 dólares, 99 centos. Tá mais em conta do que o Z Fold 2. Isso que eu achei legal. Com 256 giga, também desbloqueado. Eu digo que eu não compraria no momento, porque eu necessito de hardware muito. Vou fazer a arte. Vou fazer a arte. Vai ver se funciona. Eu preciso de um hardware muito potente, porque eu gosto de ter sempre o máximo, né, S-Pen, que isso que não ia deixar a desejar. Olha lá, ele nem reconhece. Ele nem reconhece. Aham. Tem que ser a S-Pen pra ele mesmo. Aqui, ó, somente use a S-Pen designada para o Galaxy Fold, tá vendo? Aham, boa. Outras S-Pen vão danificar o hardware, vão danificar a tela. Se você usar a S-Pen Pro, tem que setar ela pra usar o Z Fold Mode. Ah, tá aí, ó. Tem motivo. Ó, tá vendo? Eu queria fazer arte, mas não deu. Não rolou. Então, como eu falei, eu não pagaria no momento. Eu já tenho um celular com o melhor hardware do momento da Samsung. Mas, pela experiência também, cara, é animal. Teria só por ter uma segunda opção. Aí, ó. Aê. Garrancho. Se inscreve aí, gente. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham conhecido. O Phil aí, como eu falei, ele faz somente vídeo de striptease. Não, que isso. Eu pensei que você fosse falar que só faz vídeo de Samsung, pô. Eu tô balançando a cabeça. Pois é. Fala aí sobre o teu canal. Então, guys, meu canal é de tecnologia. Ultimamente, eu tenho feito mais vídeos de Samsung, que são os smartphones que eu tenho. Dicas, como você melhorar a sua produtividade. Personalizar, cara. Gostei dos vídeos de personalização. Inclusive, você tem que personalizar o teu, né? Pois é, né? O teu tá quadradão. Mas, vídeo de personalização, vídeo de unboxing, reviews, vários produtos. A gente faz live todos os dias de manhã, na Twitch. Dá pra colocar o link também na descrição. Coloca aí embaixo. Da Twitch. E é isso. Se inscrevam. Vão lá conhecer. Se vocês gostarem, se inscrevam. Tem muita coisa nova vindo por aí. E muita novidade vindo por aí. Então, valeu. Tamo junto. Valeu aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Bate aí. Aê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.